Oi meninas e meninos, tudo bom? Gente, bom dia Então, né, estamos de quarentena Então hoje eu vou Mostrar... É meio amando só, como sempre, porque eu não gosto de minha rotina total Porque... Então, gente, deixa o seu like Se inscreve no canal E algumas coisas mudaram, né? Tipo, a minha unha Tá grande, como assim, na lona? Porque, na quarentena A casa diz corona Não tá tendo Treino Por causa do corona Então, eu deixei a minha unha crescer Mas quando eu voltar Vou ter que cortar tudo A minha unha cresce sempre rápido, gente Só que eu cortava por causa do treino Enfim, vamos deixar a unha pra lá E vamos levantar Com esse cabelo, com esse rosto Gente, se meu olho estiver estranho Não liguem, porque a minha cachorrinha Mordeu Mordei meu olho É, porque eu tava comendo canjique, né? E ela queria Mordei pra ela Mordeu Ela é filhote, gente Ela é adolescente Manda o tempo como tá O tempo até sol Deixa eu abrir essa janela E vocês vão ver mais claro Viu? Tava ouvindo que Tava vendo o vídeo da Luluca É... Crescendo com a Luluca Mas, enfim Você vai me levantar? Olha isso Olha isso Bom, meninas Eu vou arrumar meu cabelo Meu cabelo não Minha cama primeiro Porque Pelo jeito Tem gente lá no banheiro já, né? Tudo bem E vai ficar tudo bem Tudo bem Tudo bem Pronto, meninas Arrumei a cama Meninas Eu tô aqui no banheiro agora Porque Tá difícil de gravar lá no quarto Mas também É... Vou gravar lá Mas Jesus Tá difícil de gravar lá no resort Infermina E termina a voz Que eu só chorava Pronto, gente, agora vamos lá no cabelo, né? Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu, doeu Mas eu cresci Pronto, gente, olha só Só passei água, olha, o que a água não faz, né? Até vai na rua Vou liberar o creme, gente Let's go Então, galera, vou começar aqui Traz a toalha pra você quebrar o rosto O meu cabelo, porque vai molhar o meu casaco Todo o meu, vai me quebrar Pois é Então, gente, esse creme que eu estou usando no momento, no caso, porque são várias diferentes É muito mais que eu comendo Então, vai começar a passar aqui, né? Ó, vocês estão lavando a mão, né? Ó, tem que lavar a mão, gente Vai dar o corona Fizendo música, né? Meu Deus do céu Cara, tipo, o meu cabelo agora Não é duro É desbolecido, né? Porque Porque Eu não pedi ele ontem Mas, ó Na hora que o creme resolve, meu amor Gente, como foi a páscoa de vocês Desculpa, tá? Por não fazer Vídeo de páscoa É porque Foi muito rápido, sério Eu Pra mim, a gente estava no dia 6 Já era 11 Então é porque, tipo Não está tendo aula E não tendo aula Eu não sei os dias, sabe? Estou perdida E aí Quando eu fui ver Já era dia 12 Eu não sabia se eu ia ganhar chocolate Não sabia de nada, né? Precisa comer no caso de sinema De coronavírus Não pode sair e tal Problema de dinheiro Sem emprego e tal É, tá full Mas aí Eu ganhei bastante de chocolate Ganhei bombom Uns 15, 16 bombons Por aí Foi uma caixa, mas Ganhei várias E o ovo da páscoa O ovo da páscoa O meu pai que me deu Eu fiz Tipo, ele faz a minha brincadeira Só que esse foi o meu último Porque 17 anos na porta, né, gente? É... De caça de ovos E eu vou voltar de novo No lugar que eu pensei que era Que era no saco de bolsa Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Gente, eu não sei por que eu trouxe a escova Porque eu tô botando o cabelo com o dedo E fica mais bonito, né? Sei lá, a escova Não é que não sai cabelo no meu dedo, né? Você não tá mentindo, você fala isso Porque o meu cabelo cai bastante Ainda mais quando eu pitei Eu não pitei ele ontem Só amarrei Não, ontem... Ontem pitei Na ontem foi a segunda Eu não pitei Tô boiando Mas No páscoa pitei, né? Porque O meu páscoa foi tipo churrasco, gente Fez churrasco Comi Comi chocolate Comi Mas também churrasco Nada que o churrasco resolva Eu só não gravei Ah, quer dizer, gravei Mas não postei Que não vou postar Eu tô sem editor de vídeo, né? Pra bonificar o negócio dele que tem editor E juntar os vídeos Mas eu queria entrar no pedaço E eu ficaria muito estranho Só vou finalizar meu cabelo aqui E já vou Olha, gente Tira o cabelo da minha mão Chega de creme Chega Chega Então, sobre a honra grande Me atrapalha bastante Porque Cara, isso aqui pra mim É grande Porque eu não podia deixar Mas a minha mãe Ela é muito grande Pessoas pensam que é Portíssima Mas não é Ela deixa que você Mas é tipo Sabe por que dá raiva mesmo Na honra grande É que quando ela quebra Ela quebra Brinqui, ó Aí você é obrigada a arrancar E fica aquela tico-tico Não dá pena Mas a minha, tipo Ela tava quebrando aqui Sabe Eu tenho que fazer alguma coisa Eu tinha que arrancar Eu vou me lançar Em teu braço de amor Eu vou me lançar Em teu braço de amor Gente, tá calor demais Então eu vou ter que tirar essa mão Ai, meu Deus Eu gosto de ficar de casaco Mas tipo Tá calor Que eu tenho que tirar Até porque vocês viram Como é que tá o dia, né Mas é pra vocês Mostra aí Mas beleza, gente Então deixa o seu like Se inscreve no canal Não vai passar nada não Vai ficar só assim mesmo E baterzinho depois Eu não vou sair Vai ficar de quarentena Tá ligado Mas tem gente que faz maquiagem Pra poder se extrair Mas meu cabelo ficou assim Finalizadão Então como sempre Porque Deus sabe, né Deus Você faz coisas maravilhosas E eu tipo Eu tinha cortado meu cabelo Ele tá crescendo de novo Que bom Porque ele tava Agora Isso é pra ter colhido Beijo Até o próximo vídeo, galera Deixe seu like Se inscreve no canal Correporte Correporte Vou permitir o vídeo Com seus amigos É isso É pra também os vídeos aqui Pra animar o grupo O grupo O canal Tá ligado Tchigruppu Lá cá Tchigruppu Pair feeding Tchau Nem percebi De desculpa